O que é o senhor? Aplausos 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 Ele não vai lutar. 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 Vai, vai, vai Abertura Abre o joelho direito, abre o joelho direito Abre o joelho direito Aeee! Abre o joelho direito, abre o joelho Aí vai caindo a mão, vai caindo a mão para a esquerda Isso aí, vai dentro Abre o joelho direito, abre o joelho direito Abre o joelho direito, abre o joelho direito O joelho do joelho, abre o joelho direito Abre a uma pra trás, a boca pra trás E aí foi, que a gente não tem mal Ei! Ei! Eu amo, eu amo! Atenção para que o Guilherme Passa é 2, Passa 1, Passa 1, Passa 1, Passa 1. Atenção para que o Guilherme Passa é 2, Passa 1, 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.